Fala, galera! Aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal World Battle Simulator. E, mano, eu já apresentei pra vocês o Super Dragão, já apresentei, cara, mas ele não era dourado desse jeito, mano. Por quê? Porque os desenvolvedores do jogo lançaram novos dragões, cara, mas não é só mais um novo dragão. Então, mano, são novos três dragões. O dourado, esse dragão aqui, mano, que é um dos mais massas, hein? É bem originalzão, meio vermelho, meio roxo, muito maneirão também. E esse daqui, o dragão azul. Mano, que massa, hein, cara? Parece aquele dragão do Game of Thrones, velho, muito maneirão mesmo. E daí temos também o dragão original, o primeiro dragão. E, mano, além disso, tem tudo aquelas cores de fogo, velho, muito massa mesmo. Seguinte, pra começar, vou vir aqui e vou tirar tudo. Vamos pegar o primeiro dragão, que vai ser esse daqui, com fogo verde, cara. Vamos colocar ele bem aqui. Daí, temos o dragão dourado. Bora colocar ele em outro time. No time 2, com fogo dourado. Coloque-lhe ali. Agora, temos o dragão azul. Vamos colocar ele com o fogo azul no time 3. Bem aqui. E agora, o último dragão, o dragão roxo, com o fogo roxo no time 4. Bem aqui. Mano, essa vai ser uma super batalha entre os animais mais fortes do jogo, que são os dragões. 3, 2, 1, foi lá. Olha isso, mano. Câmera lenta. Mano. Caraca, olha essa batalha, velho. Já se eliminaram ali, hein. Já acabou? Ah, não. Já perdi. Calma que eu já perdi, mas os caras estão lutando ainda. Eu já fui pro Beleléu ali. Olha, mano. O fogo deles é tão poderoso que eles se matam muito rápido. Olha que legal, cara. Olha essa batalha de dragão. Vitória, dragão do Game of Thrones. O dragão azul, cara. Que massa, mano. Bom demais. Só pra começar o vídeo. Agora é o seguinte, velho. E se a gente colocar só o vitorioso, o dragão azul, na equipe 1, vários. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dragões azuis contra 5 dragões roxos. Dragão contra dragão. 1, 2, 3, 4, 5. Quero ver. Tá aqui, velho. Foi lá. Câmera lenta. Vamos ver quem atinge quem primeiro. Batalha épica, mano. Olha esse jogo de cores. Olha essa batalha. Olha, deu certinho. Cada um foi em 1. Certinho, certinho. Bora ver quem vai ganhar essa batalha. Mano, o dragão azul acho que é uma em massa, hein? Muito não. Já 1 já foi pro pau. E foi um azul, hein? Mano. Caraca, os dourados vão dar um pau, velho. Os dourados ganharam e foi fácil ainda. Sobrou 2. Caraca, caraca. Agora eu quero fazer um super dragão azul. Mas é um super dragão azul com 10 e 10. E aqui o campo de visão, 1.000. Vai ser vezes 2.5. Mas a gente vai deixar ele muito mais massa, colocando olhos brilhantes azuis nele, cara. Azuis, né? Vamos deixar esse cara super fortão, mano. Aqui, ó. Caraca, velho. Será que ficou bom? Acho que ficou bom, né? Calma. É, bora colocar brilhos azuis nele também. Não, esse não. Vou colocar bem na língua dele aqui, ó. Caraca, mano. Que massa que ficou esse dragão. Espinhos. Cara, quero encher ele de espinho. Não sei nem se ele vai voar com esse tanto de espinho aqui, mano. Mas agora esse cara ficou bom, hein, mano? Contra um monte de dinossauro, cara. Mas um monte de dinossauro. Como se fosse os dinossauros encontrando os dragões, velho. Por todos. Um pouquinho de todos os dinos. Foi lá. Câmera lenta. Olha isso! Mano, que massa. Não, não cai, cara. Ih, agora se lascou. O dragão vai perder. Ele foi cair. Ele não podia ter caído. Olha, os dinossauros estão detonando. Ó, mas ele é forte demais. Ele acabou com todo mundo, cara. Caramba. Que visão esse cara, mano. Fizemos o dragão mais massa de todos. Será que ele seria capaz de ganhar de algum bicho aqui desses fortões, velho? Nossa, mas agora eu vou ter que testar, mano. Será que ele ganha dó? Vai ser uma super batalha épica do King Jidorah. Mano, esse cara é muito forte contra o nosso dragãozão. Foi lá. Nossa, cara. Que dragão forte que a gente acabou de fazer, velho. Quem mais? Quem a gente pode batalhar contra ele? A Moutra é quase impossível ele ganhar, né, galera? Ela é muito forte, velho. Mas vamos colocar ela. A Moutra, cara. Que é um dos mais fortes que a gente tem. Foi lá. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Não tinha como, galera. A Moutra é o mais forte de todos. Não tem nem graça, né? Bolado, voador. Mas não tem como ganhar dele também, né, velho? Ele é muito forte, mano. Vamos ver. Também eu não fiz ele tão forte assim pra ganhar desses bichos invencíveis aí que eu fiz nas outras partidas, velho. E se a gente colocar a cobra de milhões de cabeças? Foi lá. Cada animal que eu já fiz nesse jogo, mano. Olha isso, cara. Eu já fiz cada bicho nesse jogo, velho. Calma aí. Quem ganhou? Eu? A cobra ganhou. Mano, ele foi com tudo lá pra baixo. Olha isso. Essa cobra ganhou. Pra mim, ela tá morta. Pra mim, ela morreu também. Que estranho, velho. E se eu colocar todos os outros dragões contra aquele ali? Até o azul. Mas o azul pequenininho. Foi lá. Já acabou. Vamos bugar o jogo, cara? Vamos bugar o jogo de vez? Vamos colocar um milhão de titanoboas, cara? Agora é pra bugar o jogo, mano. Agora é pra bugar o computador. Aqui. Agora vamos colocar um monte dessas cobras. Aqui. Vamos colocar um monte de jacaré. Um monte de purossauros. Um monte de pterodátilos. E uns dragões de komodo. E esse crocodilo aqui foi lá. Ah, não tem como, mano. É muito bicho. Não tem como. É muito bicho em cima do nosso dragão. Mas ele vai acabar com uma boa parte. Olha o tanto de bicho vindo pra cima do nosso dragão, mano. Tá travando tudo. O computador tem que ficar até mais longe. Mano, olha os bichos vindo pra cima dele. Cara, vira e solta fogo neles. Tá travando tudo. Foi pro pau. Foi eliminado. Vai conseguir eliminar uma boa parte, cara. Olha o tanto de bicho que tava em cima dele, velho. Caraca, caraca. Um dos nossos últimos testes. Lembra do bug de enxame? É, cara. Um bug de enxame que trava o computador todo. Vamos encher de besouro. De enxame de besouro. Pra eliminar o nosso dragão. Foi lá. Alguns estão vivos. Nossa, tá matando todo mundo. Não conseguiu matar todo mundo. Agora lascou pro dragão. Olha o tanto de besouro pra cima dele. Ih, ele vai cair no buraco ali. Caraca, eles eliminaram o dragão, mano. Eu acho que não. Acho que bugou. Calma aí, eu acho que bugou. Vamos colocar o... Em volta aqui assim, ó. Tudo em volta dele. No mínimo, vai travar o jogo. Vou colocar um bem grandão aqui, ó. Foi lá. Olha isso. Olha isso daqui. Ih, os caras agarram nele e ele vai pro chão, cara. Ele não consegue se segurar, ó. Ele vai indo pro chão e morre. Se ele passar dali, ele cai e morre, ó. E não tá conseguindo voar. Caraca, o enxame de mosquito elimina ele. E se eu colocar esses raios aqui, cara? Um monte na asa. Um monte de raio. E vou aumentar as asas dele, né? Aumenta as asas do nosso bichão. Contra um monte de gorila. Um gorila ainda grande, cara. Foi lá. Agora não consegue parar de voar, mano. Tá tudo confuso, velho. Olha isso. Ele não consegue parar de voar. Ele só sobe e não consegue descer. Esqueci de fazer um negócio aqui nele, cara. Eu tenho que adicionar motor a jato em direção ao inimigo. Baita do motor a jato. Aqui, ó. Agora foi lá. Agora ele ganha, mano. Agora ele ganha e não vai pra cima. Caraca, velho, o dragão ficou muito invencível, velho. Então é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Super dragão. Super dragão. Galera, é o seguinte. Última batalha. Última batalha, última batalha. Vamos fazer uma titanoboa vezes... Vezes 20. Vezes 20. Gigantesca, a maior do mundo. Só uma, né? E vamos adicionar... O canhão de plasma. Nariguda, hein? Ficou nariguda, cara. E vários aqui, ó. Pra ser um super poderzão, velho. Agora ninguém ganha dela. Batalha épica. Foi lá. Empurrou. Mano, não teve nem graça. Calma que eu vou reajustar. Vou colocar ele mais perto pro raio da titanoboa atingir ele. Foi lá. Vitória da titanoboa. Vitória da titanoboa, hein? Consegui fazer você perder, amiguinho. Olha o tamanho da boca dele, cara. Língua preta. Olha isso, velho. Foi pro Beleléu. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, madeirão. Se você curtiu o super dragão, praticamente invencível. E os outros lagões baleirões. Deixa o like e se inscreveu no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.